E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Roma Estrelato, entendeu? Jogar aí com o Porto, buscar melhorar, futebolisticamente falando, entendeu, cara? E buscar meu espaço aí no time. Ele já tem um espaço cativo, mas eu acho que eu ainda não tô entreousado na equipe. Bom, antes de começar, eu quero mudar esse cabelo aí, porque, né... Calma, deixa eu colocar meu gabinete um pouquinho mais pra frente aqui. É porque senão ele estica muito o meu fone. Bom, é... Mudar esse cabelo, cara, porque eu mudei de time, tem que mudar o cabelo, tem que, né, tá ligado? Cabelo. Assim, ó, vamos deixar esse cabelinho aí, tio, cabelinho aí mais normal, mais simples, o que que seja. Vamos aí, vamos avançar no time, jogar contra o Schalke. É aí, mano, é nesse jogo que eu vou saber se eu tô ou não tô no time, entendeu? É esse o jogo. Então bora dar início. E não se esqueça, tá curtindo acompanhar, rumo ao estrelato aqui no canal, Master League, ou qualquer outra vertente, qualquer outro jogo, qualquer outra coisa. Já sabe, se inscreve aí no canal, deixa o like, mano, faz tudo que você tem que fazer. Porque tá aí, eu sei que tem gente que tá assistindo aos vídeos e não tá inscrito. Mas se inscreve, a gente tá quase chegando a mil e cem inscritos. Quando chegar a mil e cem inscritos, vai rolar sorteio. Se você não tá sabendo do sorteio, passa aí no canal, vai entender sobre o sorteio, tá bom? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E, bom, bora começar essa partida aí, gente. Mas mesmo assim, ninguém abandonou o time. E nós vemos aqui um grande público para acompanhar esta partida decisiva. Quando a bola rolar, a gente vai saber quem vai continuar sonhando com este título. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes... Caraca, eu não consegui fazer a bola passar aqui. Eu acho que o donerão. É. Inclusive a gente empatou o primeiro jogo. Eita, 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 eita. Toma. E a defesa levou a melhor na jogada. Que porcaria. Acabou o primeiro tempo. Isso é doido, hein, Cachoeira. A gente só teve 25% de posse de bola. Olha isso, mano. Dentro da nossa própria casa. Tô falando que o Zumanco joga demais, mano. A gente deve ter errado quando a gente for pegar a Barcelona, esses times. Barcelona não é que a gente vai pegar, né? Pegar, sei lá, ah, se não, o Liverpool, porque eu acho que estão aí na Europa League. A gente não pega esse time, mano. A gente tá ferrado. Nossa chance de abrir o placar. A gente tá ferrado. Vamos lá. Vamos lá. Puxa de goleiro. Que defesa. O técnico ainda tem duas alterações pra fazer. Caraca, mano. Na moral, tio Caraca, mano, mas esse time tá jogando demais Esse Schalke 04 aí, meu pai amado Que time é esse, cara? Roubado demais Vem com o pai Vem com o pai Ah, mas aí quando você vem, faz um passe bosta desse É melhor não vir, não Ô, meu Deus do céu, por que fazer uma falta dessa em mim, cara? Aí já tomou um amarelinho logo pra você ficar esquerdo Olha isso, mano Tinha que expulsar esse maluco Ele se preparou e agora vai mandar o chute Vai sair na bomba, pessoal! Que merda, hein? Opa! O Leleão mostrou que está em forma O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda Esse empate classifica nóis? Acho que sim, né? Não, aí eu fiz merda Eu tinha o gol todinho pra me fazer Aí a culpa foi, mano, nossa Depois de uma falha da zaga Eu perdi o gol Fiquei nervoso Acabou Isso aí, mano A gente passou só porque a gente fez gol fora de casa Vai ter outra maneira a não ser decidir nos pênaltis É sempre um prazer enorme E decidir nos pênaltis o quê, cara? Nós se passou, tio Respeita nóis Lá deu Porto Isso aí, mano Eita, mano É ósseo, tio É ósseo, tio Nem fiz, mano Tive a chance de fazer, mas não fiz Ó o Desportivo Alves Você ficará no bicho O técnico já está começando a me cortar do time Não marca, né, mano? Centroavante que não faz gol É aquela velha história, né? Centroavante que não faz gol Você já sabe o final dessa história Ainda é muito feliz Nós estamos aí na partida, né, mano? Estamos aí em campo Ela começa um pouco mais triste Porque eu não estou jogando Vamos aí, né? Quando eu entrar A gente conversa Olha, os caras já estão ganhando Os caras já estão ganhando Como que eu quero ser titular nesse time? Se tivesse feito aquele gol contra o Schalke Eu ia entrar titular nesse jogo Acabou o primeiro tempo Será que eu vou entrar agora, no segundo? Espero Vamos ver Não Acabou a partida Eu não entrei Caraca, velho Isso ainda não tinha acontecido comigo, não, mano Não é que eu me lembre Acho que isso nunca aconteceu na minha carreira Que bosta, hein? Por quê, mano? Mas eu... Olha lá, eu estou no time do mês Mas o que aconteceu, será? Será que eu estava muito cansado para jogar? Eu não... Não entendi Você está entre os titulares Agora eu estou entre os titulares Eu não estou entendendo Entendeu? Ixi, ali a gente vai jogar outro man Ixi, ali não é que eu estou lascado Deixa eu mudar esses uniformes aqui Tudo muito igual Assim, assim está diferente Vai, vamos lá, tio Vamos tentar Cravar essa titularidade aí, mano Eu tenho 95% de confiança do técnico Agora eu não entendi Por que eu não joguei outra partida De verdade, eu não sei De onde eu não entendo Bora, estamos em campo, tio Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite super agradável Nós, da Liga Nossa Uuuuh Uuuuh Ai, alguém me ajuda Por enquanto os times ainda não subiram para o gramado Ah, tentei correr em cima do maluco Sei que o maluco foi mais pró que eu Tá, ou se de se adaptar aqui no Porto, hein, mano Tá difícil, cara Tá Vamos lá, tá mais difícil do que eu imaginava que ia ser O Porto tem a melhor defesa da Liga Tentou ali por entre os adversários Faz, irmão Caraca, mas é um bosta também Tentou a bola enfiar Vem a batida Tá, tá, ouço Tá difícil, tá difícil Não consegue, né, Moisés Poxa Sou louco Eu não tô louco Não há tempo para mais nada Caminhar na primeira etapa A ótima atuação coletiva e táxi Deu a menor chance para a diversão Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa E começar aos quarenta e cinco minutos finais Orra Mas é aquela coisa, né Os gols têm um detalhe que é o gol Faltou isso, né Bola enfiada entre a marcação Ufa, fiz o gol Mas nem tô jogando Caraca Tá difícil pra mim, cara Tá difícil Tá complicado Eles foram rápidos Nada, 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 nada Fiz esse gol, mas Dizepseki Não tá bacana pra mim Ainda tô sofrendo muito Ainda tô sofrendo muito pra jogar Feirense Feirense Fiz gol, né Não sei até onde foi bom isso Mas tudo bem Foi o melhor jogador da partida Não achei Na verdade Na verdade não vem sendo bom em nada 98% de nível de confiança Com o técnico O técnico burrão Burrão Eu vou jogar esse jogo aí contra o Manchester aí Porque o outro eu não joguei Então, né Tem um jogo aí que eu não joguei Então não conta Então, né Vou jogar ele contra o Manchester Manchester A gente tá ferrado Não a gente tá flascado Não, a gente tá Já era Bom, estamos aí no World Trafford Ó, mano Eu tentei ir pro Manchester O Manchester não quis Então agora é hora De me vingar deles Me vingar no futebol Mostrar pra eles Que eles perderam Um grande jogador O que a gente vê É um clima de muita festa Muito otimismo na arquibancada Não falei? Não falei? Eu não vingar deles No futebol Tio Aí, ó Olha quem vocês perderam Olha quem vocês perderam Entendeu? Não queria falar nada não Mas, olha aí Entendeu, Manchester? Olha aí Poderia ser vocês Aí Vocês quiseram? Não Não Os caras têm que jogar Deixaram o cara livre Só assim Desparcado na área Não quiseram Então, né? Aí, tá vendo? Lógico Os caras falharam Miserravelmente Falharam miseravelmente Então Uou Vamos lá Eu quero essa classificação Em cima do Manchester Eu tô com muito sangue no zóio Pra jogar contra o Manchester Fernandinho Fernandinho Ela não Que nós temos um paco Nós temos um chiquinho Eu não quero mais Não quero você não Ah, é? Então Tá bom então Ah, não dá escanteio pros caras não Não dá escanteio pros caras não Não Dar escanteio pro Manchester É pedir o atestado de gol Só de que eles cobraram meio esquisito aí Fernandinho Fernandinho Então é básico Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo Ele pode ir pra linha de fundo Ou então entrar na área Toca em mim Ah, isolei a bola Joguei a bola lá em cima Se ela vai um pouquinho mais baixa Trava lá no ângulo Cacetada, velho Lukaku Eu dei uma falada lá no Lukaku Pra não entender quem é que manda Acabou o primeiro tempo Estamos ganhando Um gol de quem? Mai Por enquanto Isso mesmo Porque vai que, né? Vai que os caras empatam com nós aí Passou Não Fiz merda Podia ter entrado mais na área Pra ter dado um ano Vou fazer um golaço de cobertura Eu fiquei nervoso agora Fiz merda Falta Falta minha Tem que ficar puto mesmo, mano Não foi falta Olha lá Esse daí foi falta? Cadê? Jamais 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 Nunca Nunca que esse daí foi falta Fernandinho Camisa 10 Aonde? A defesa A medida de bola A medida de bola Será que essa bola Olha pra mim Dois gols contra o Manchester Fee E o time vai ampliando a vantagem Já era, moleque Dois a zero Fora de casa Muito bom, mano Guess E aí, Manchester Tá arrependido? Tá arrependidinho De não ter contratado o Matheus? Pra ficar mesmo Olha lá O Manchester se arrependeu De não ter me contratado Substituição nos dois times Aproveitando Agora o Manchester teve a consciência Da merda que eles fizeram Por quê? Porque poderia ser eles ganhando De dois a zero de Porto Se eles tiverem se contratando E não o Porto ganhando De dois a zero de eles Entendeu? Para pra pensar nisso Agora o próximo jogo em casa Não precisa fazer nada Só entrar em campo Já era Yes É, Manchester A culpa foi toda sua Das duas maneiras Primeiro, porque não jogaram bem em casa Segundo, porque não me contrataram Então, né Tem culpa em Double De ter perdido Pediram pra perder Pediram A gente vai eliminar o Manchester 100% de confiança com o técnico 9 partidas 11 gols Brabo, moleque Você tá entre titulares hoje É isso aí Bom E Eu joguei já As três Joguei quatro partidas Não Teve quatro partidas no vídeo Joguei três partidas Então tá certo Tá dentro do combinado Então É mais ou menos isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Para receber as notificações Dos próximos vídeos Quer dizer Você tem que ativar o sininho também Para receber as notificações Mas você tem que deixar like E comentar também Para receber as notificações Porque senão o YouTube não entende Que você curte o canal Tá bom? Deixa eu ver O que eu ia falar mais Ah, eu ia falar do sorteio Passei no canal Para ver sobre o sorteio E me segue lá no Instagram também Porque o sorteio vai ser lá Quando a gente bater Mil e cem inscritos Aqui no canal Tá bom? Então É mais ou menos isso Se quiser me falar alguma coisa Os comentários estão aí Pode falar Eu estou interagindo com vocês Bastante nos comentários Está tendo bastante comentário Nos últimos vídeos E eu estou gostando muito Tá bom? Então é mais ou menos isso Eu sou o Matheus E espero te ver No próximo vídeo De Romestralato Fui